Para conhecer as últimas novidades em aparelhos, gadgets e tecnologia, o Sci-Fi leva você a Las Vegas para visitar a feira de eletrônica de consumo. Você está no Sci-Fi, na CES. A impressora laser Glowforge 3D permite cortar e gravar desenhos em qualquer tipo de material, até no seu computador. Com nossa impressora 3D é muito fácil produzir lindos objetos rapidamente. Glowforge usa um laser para gravar o design na superfície e depois ele usa outro raio laser para esculpir um design muito preciso. Funciona com uma variedade de materiais e aceita o seu próprio design. Seja este um desenho ou arquivo digital, imprimindo este em uma bela forma para você usar. Você pode gravar produtos de consumo eletrônico, como este MacBook. Você pode desenhar em cima do material e ele gravará por cima do que você fez antes. Eu gostaria de ver designers, professores, engenheiros e amadores dizendo que não precisam mais comprar algo e sim fazê-los eles mesmos. Você viu mais novidades no Sci-Fi, CES. Você está vendo o Sci-Fi. Imagine mais.